Sete horas e cinquenta e quatro minutos, coisas estranhas vêm sendo notadas pelos moradores de uma cidade aqui da nossa região metropolitana. O assunto é esse aí, ó, que tá lá no fundo. É o que tem dominado as odas de conversa por lá, um tal de lobisomem, que já ganhou até apelido. É o Bilissome do Bugri. A nossa equipe foi com a cara e com a coragem atrás desse bichão pra pegar a unha. Será que deu certo? Esse aí também é estranho, né? Vamos dar uma olhada na reportagem, vai! Balsa Nova, pequeno município da região metropolitana de Curitiba, com pouco mais de treze mil habitantes. Nós viemos até aqui pra tentar desvendar um mistério que tem tirado o sono dos moradores. Desde o Natal passado, surgiram inúmeros relatos de avistamentos de uma criatura folclórica, do lobisomem. E parece que nesta época pré-páscoa, essa época de quaresma, o lobisomem voltou a ser avistado pela população. Nós viemos até aqui pra tentar descobrir se de fato essa história procede ou não. Já até vi ele pros lados do Bugri. É realmente verdade. Nós colhemos algumas pistas que nos trouxeram até o Bugri, que é um bairro que fica a dez quilômetros, mais ou menos, de distância, lá do centro de Balsa Nova. E descobrimos que por aqui o lobisomem tem um outro nome. Ele é conhecido por Bilizome do Bugri. O silêncio dos moradores daqui passa a impressão de que a comunidade tem medo de tocar no assunto. Reza a lenda que o ser assume a forma de lobo durante as noites de lua cheia. Aqui, o Bilizome teria sido avistado até mesmo durante o dia. Nós já estávamos quase desistindo de encontrar a fera quando, de repente... Parecia que aquele seria o fim. Mas, para o nosso espanto, o Bilizome era civilizado e revelou suas reais intenções. As lendas aqui contam muito sobre os tais lobisomem. E toda quaresma sempre tinha o lobisomem aqui no bairro. E com o passar do tempo, foi acabando essa tradição e eu quis manter ela mesma. Ele não veste a fantasia apenas por vestir. Tem um propósito. Fazer o máximo de crianças felizes. Foi assim no último Natal, quando rodou a cidade ao lado de parceiros para entregar doces e presentes aos pequenos. Na verdade, a gente começou fazendo ações aqui no bairro, divulgando o comércio local. Como que é? É uma história que o Bilizome ia no comércio, fazer uma compra e você divulgava aquele comércio. E através disso, a gente pensou justamente em fazer essa ação social porque as crianças vinham o lobisomem na rua. Então, a gente resolveu fazer essa ação em nome das crianças no Natal. E que foi o maior sucesso e viralizou nas redes sociais. Após alguns meses de folga, ele decidiu voltar na quaresma. A quaresma é o top do Bilizomem, né? Então, a gente está procurando comércio local, comércio de fora e arrecadando doces. E montando os kits, né? Que serão entregues às crianças carentes de toda a nossa valsonoba. Então, o Bilizomem vai visitar todos os bairros aqui da nossa cidade. A gente não vai ficar só no meu bairro. Você pode colaborar com a campanha do Bilizomem de arrecadação de doces e presentes para a Páscoa. A gente tem o WhatsApp, né? A gente tem o Facebook do Bilizomem, né? Que é até o mais fácil, porque às vezes, por causa da unha, o Bilizomem não consegue digitar direito. Então, no Facebook é mais fácil. Porque daí a gente responde quando está lá no nosso sítio, bem tranquilo, bem sossegado, né? E o Bilizomem tem que se modernizar para poder acompanhar as crianças que estão se modernizando também. Sibeli, o que você achou de conhecer o lobisomem? Achei bem legal. E você tinha medo dele antes de conhecer? Sim. E agora você viu que ele é do bem, né? Uhum. Tá bom, Bilizomem. Tá bom. Maluquice, né? Eu não falo nada. O povo brasileiro é... Ele é criativo, ele é criativo. É bom, gente. São tradições folclóricas que vão sendo mantidas. Mas é... Ele é meio Papai Noel, esse Bilizomem, né? Também aparece na época do Natal e tal. Diferente. São coisas que vão movimentando, né? Tem que achar essas coisas para poder movimentar, para a molecada brincar, se divertir. Uma bela atitude. E ele usa... Eu tenho mais medo da luva que da cara dele. Olha lá. Tamanho do unhão. Eita, nós. Tá em Balsa Nova mantendo a tradição do lobisomem. Boa, gostei. Essa é a pergunta.